Anderson Silva, que é o outro querido deste programa, o Anderson Spider Silva. Olha onde vai ser o Nemfo, gente. Falando em berinjela, né? Aquele quadro lindo que temos nesse programa. O Nemfo de hoje é em Paris. Ah, meu Deus. Você já pensou? Sério? Da Torre Eiffel? Será que é na Torre Eiffel? Tomara que seja. Ulalá! Nemfo em Paris com o Anderson Silva agora no CQC. Vai. Ah, tu é. Alô, alô, meus amigas. Suíci, Anderson Silva. E aí? Toma em Paris? Só pra jogar bolinha no balde. Toma em Paris, minha amiga. E aí, minha amiga? Estamos aqui em Paris, né? Cara, depois de fazer Nemfo em Madrid com o Kaká, em Miami com o Belut, agora estou com o melhor do mundo no MMA em Paris só pra jogar bolinha no balde. Chora de inveja, CQTeste. Chupa, Rafael Cortes. Fala isso pra ele. Rafael, chupa. Chupa a bolinha. Daqui a pouco. Vamos começar o nosso Nemfo em Paris. Estava te perguntando aqui em off. Vou te fazer essa pergunta também gravando. A luta que todo mundo quer saber. Você vai lutar com o John Jones? Então, as perguntas nós temos que fazer pro Dana. Vamos perguntar pra ele se ele vai me dar 50% do UFC. Se ele der, quem sabe rola essa luta. Ô, Anderson, você está me falando que você tem mais duas lutas no contrato. Você pretende continuar lutando se o Dana te pagar legal? Se ele não pagar, você é F.O.I. Fui. Então, eu tenho meus projetos fora do UFC e quero botar todos eles em prática, né? Tem mais o que fazer do que tomar soco na cara aí. Muito, muito, muito. Tem bastante coisa que eu venho fazer. Aliás, não dá pra ficar tomando soco na cara. Já não tenho mais idade. Eu sou tiozão. Bruno do Caribe vai lutar MMA. Você pode enfrentar o Bruno? Não, o Bruno é muito casca grossa. Pô, ele canta bem. Como lutador, ele canta muito bem. Fica que dá alguma música em francês. Em francês? Se você der um soco com toda a sua força no meu braço, quebra? Peraí. Não, dá um médio, vai, mano. Tá, vai, vamos tentar. Não, mas pode dar, mas não vai dar um saquinho. Vou dar, vai. Vai, vai. Ah, foi fraquinho, você deu na mãe. Foi forte, foi forte. Foi nada. Já mediu a força de um golpe seu? Tipo, essas coisas. Eles falavam que o soco do Mike Tyson era que nem ser atropelado com um carro que se eu não me engano a 50 km. Tu já fez essa... Então, o chute é mais ou menos isso. A última vez que eu fiz do meu chute era, acho que 60 km por hora, uma coisa assim. Então, quer dizer que o Vitor Belfort foi atropelado no queixo a um carro 60 km. Vamos jogar, negão. Bora jogar a bolinha no balde, velho. Olha só, cara. Eu tô olhando lá pra cima, lá tá esse negócio alto pra caramba. Ó, como a gente vai jogar com o Anderson, que é um cara dotado de efeitos especiais, olha o tamanho do balde de hoje, cara. Se liga. É um baldico, velho. Não é o balde que a gente tá acostumado no Nemfo, não. É tipo um quarto do balde e a altura é bem alta ainda. Pra vocês terem uma ideia... Você é bom de buraco, Anderson? Eu já fui. Já fui bom de buraco. Hoje em dia eu já não sou mais, não. Mas eu era bom, né? Vambora? Vamos lá, né? Tá frio aqui, o Anderson tá de camisa, tá 5 graus. Ó, tem mais essa também. Toda vez que você quer ser me ver, eu não sei, acho que agora vocês começaram a treinar judô. Tá todo mundo me derrubando. Peraí, não é possível por isso. Não é possível. Ah, agora sim, tá vendo? Depois de três horas que eu tô aqui no frio, ele resolveu me dar um cachecol. Quero ser um saco que esse negócio é cheiroso, velho. De camiseta, lá, tá vendo? Aí, aí ele fica me zoando. Vamos pro quarto? Jogar bola lá. Ah, vamos pro quarto, a gente. Dá licença. Dá licença. Pô, eu tô aqui o Anderson na cobertura aqui em francês, né? Coberture. Coberture. E a gente vai começar a tacar as bolinhas aqui, mano. Vamos lá, Anderson, o que é nós agora, moleque? É, mas é, mas é, mas cada um que você quer. Os franceses tão puto com a gente, a gente causando esse hotel chique pra caramba, mas aqui é Corinthians, mano. É Corinthians, mano. Você quer começar ou você quer que eu combina? Não, começa você, vai. Começa você, vai. Ah, primeiras damas. Primeiras damas, tá, então eu começo. Vamos lá. Vai. Anderson. Ah, moleque. Chupa, Sonnen. Chupa, Sonnen. Olha lá, é agora. Moleque, nossa, que esse baldinho tá difícil. Olha lá. Ai, olha. Olha, gente, na pingada também vai. Olha lá, um, dois, três. Sem pingar, bateu junto. Uh, nossa, que perigo. Agora sou eu, moleque, vamos lá. Mostra a sua categoria aqui na França, velho. Alô. Ai, no meio dos dois baldinhos, velho. Meu Deus, ele já atacou a outra. Aqui é alta frequência, velho. Aqui é ultimate, irmão. Vamos lá. Essa foi boa, hein? Essa foi... Agora vamos lá, galera. Vai, Anderson, sua saideira. Olha o francês xingando ali. Aê, francês. É nóis. É, francês. Ganhei, mano. Chupa essa. Valeu. É isso aí, diretamente de Paris. Eu e o Anderson, se eu vamos continuar causando aqui, o revoi. Adieu. A tuta lé. A tuta lé, tuta lé. Ele acertou a bolinha ou não, né? Aí vamos jogar. Vamos jogar agora. Vamos causar aqui. Já que é pra bagunçar. Vamos bagunçar o baguninho. E o ranking do Nemfué. Com mais pressão, continua sendo o Biru Biru, Cabeleira Dourada. Os mais torneirinha, Anderson ficou em nono lugar. Enquanto liderando estão o casal vinte, Jaqueline e Murilo. CQC sempre se dedicando a atazanar a vida alheia, né, das pessoas. O tiozinho ali do hotel, puto, né, com o CQC. O Anderson jogando bolinha, jogando água no cara. Francês já não gosta de tomar banho. É. Olha lá. A Ivete tá MMA aqui hoje. O que você falou que francês não gosta de tomar banho? Isso é lenda, isso é lenda, Marcela. Eu namorei, eu namorei uma menina francesa e ela gastava dois litros de shampoo por dia. Um litro é só pra lavar os pelos da xoxota. O outro litro é pro subaquinho, né? Sim. Ou pra fazer chapinha também. De repente...